Pararasarara-ra-ra-ra-ra Desde o Atari! Música 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 Salve rapaziada Aqui é a Razuki com o Desde o Atari E o jogo Lego Batman 3 No ultimo vídeo vimos aqui o capanga da ilha 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 Domo manda cascar Ilha ilha domo manda cascar Só uma musiquinha rapida aí pra vocês Em breve meu CD hein Tô brincando, é mentira, ninguém é obrigado né Ninguém é obrigado a ouvir merda Já dizia o Ed Petrópolis Bom, a gente vai ver hoje Personagens do DLC do Aaron, já vimos O Capanga da Ilha e a Caçadora Então no lugar da Caçadora aqui eu vou mostrar O próximo que é o John Deagle O John Deagle, olha o estilo dele aí Esse Essa fera aí bicho O John Deagle que ele é o padrasto Do Aaron né No seriado Ele tem esse revólver Que é pra ele se defender ali Das atrocidades Olha Olha o estilo de porrada dele Ele dá bico O personagem que dá chute Deixa eu dar uma olhada lá dentro Onde a câmera é melhor Olha aí, bem legal o personagem Do John John Deagle, eu acho que o John Deagle Se eu não me engano É o É o padrasto do Aaron Mas talvez não seja É assim que funciona A gente acha A gente sabe E a gente sabe mais ou menos né Mas é bem da hora Esse personagem Gostei do estilo dele aqui A Rupicha dele E é um personagem Negão aí Que a maioria dos personagens Poucos são Étnicos né E esse aqui já é Um personagem negão Diferente Achei bacana Vamos acompanhar aí os próximos vídeos Do Dois do Atalho Pra gente ver Quais personagens Estão incluídos No plantel De personagens do DLC Do Aaron Falou? Deixa eu ver se acabou Acho que do Aaron Já foi né Não, ainda tem mais alguns Nos próximos vídeos aí Você acompanha Em detalhes Esses personagens Porque esse é o estilo Deis do Atari De se fazer o bagulho E vai fazer? Faz direito Porra! Transcrição e Legendas Pedro Negri